Alô, galera do canal BioLine, professor Marcos André. A gente sempre traz, durante a semana, algum tipo de informação acerca do SARS-CoV-2, o famoso coronavírus, que é responsável pela Covid-19. Lembrando que a Covid-19 é a doença e o vírus que causa é o novo coronavírus, ou o SARS-CoV-2. Eu vou trazer, na verdade, uma discussão que nós já poderíamos ter trazido há bastante tempo atrás. É a ideia relacionada, pura e simplesmente, à utilização do álcool e do detergente, ou do sabão, enfim, como forma de profilaxia, como forma de prevenção para o Covid-19. Você sabe me dizer por que essas substâncias são utilizadas e são recomendadas? Caso não saiba, fique comigo até o final do vídeo. Eu vou te mostrar a razão pela qual essas substâncias são úteis na prevenção em relação à Covid-19, em relação ao SARS-CoV-2. O primeiro ponto que você tem que levar em consideração é justamente o fato de entender um pouquinho a estrutura desse vírus. Então, aqui eu fiz um desenhinho esquemático da estrutura do SARS-CoV-2, do novo coronavírus. Aqui eu tenho uma estrutura que nós chamamos de capsídeo, que ele é feito de proteína e envolve o material genético desse vírus, que é o RNA. Então, por ser o RNA é um vírus que tem maior suscetibilidade a sofrer mutações, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e fazer o processo de vacinação para evitar que novas infecções aconteçam. Porque acontecendo novas infecções, esse vírus altera o seu material genético, podendo, assim, criar novas cepas, o que pode vir a se tornar, inclusive, com maior capacidade de transmissão, de infecção, etc. E, ao redor desse capsídeo, nós vamos ter o famoso envelope. Esse envelope viral, ele é formado por resto da membrana plasmática que esse vírus, da célula que esse vírus estava ali infectando. Então, esse vírus entrou na tua célula, ele vai multiplicar o material genético dele, vai produzir várias cópias desse material genético. O capsídeo vai ser formado e aí esse vírus vai sair da tua célula. Quando ele sai da tua célula, ele leva essa membrana plasmática, esses restos da membrana plasmática. E é justamente nesse envelope que você vai encontrar essas proteínas virais, e dentre elas destaca-se a proteína S, que é a famosa proteína spike, que é por conta da presença dessa proteína que esse vírus é chamado de novo coronavírus. E é aí que você tem que tomar cuidado e compreender a razão pela qual deve-se utilizar o detergente, lavar muito bem as mãos e também a utilização do álcool 70%. Marcos, qual a diferença do álcool em gel para o álcool normal? O álcool em gel demora mais tempo para evaporar. Então ele acaba sendo nesse sentido de utilização para casos de limpeza e até mesmo de asepsia, de higienização, ele acaba sendo um pouquinho mais indicado em função disso. Mas você tem que tomar muito cuidado ao utilizar o álcool pela sua alta capacidade de combustão. O detergente, o sabão, enfim, o sabonete, qualquer detergente que você utilize, a gente vai trabalhar agora as razões para que você venha a utilizar essas substâncias, mas para que você entenda como elas vão atuar. E elas atuarão justamente nesse envelope do vírus, que nada mais é do que resquício da membrana plasmática da célula que esse vírus estava parasitando. Essa estrutura é feita de lipídio e proteína, e é justamente aí que vão atuar essas substâncias. Os detergentes e o álcool têm uma propriedade bioquímica de serem substâncias anfipáticas ou anfifílicas. O que quer dizer isso? Elas apresentam uma região que é polar e uma cauda que é apolar. E é justamente o fato desta natureza química que vai fazer com que estas substâncias atuem nos lipídios que compõem o envelope, separando esses lipídios, rompendo esses lipídios, alterando a estrutura desse envelope, e assim esse vírus fica mais suscetível aos nossos mecanismos de defesa. Assim a gente consegue eliminar com maior facilidade esse vírus. Esse vírus vai morrer justamente em função dessa destruição desse envoltório. Então, tanto o álcool como o detergente são substâncias anfipáticas que atuarão diretamente nos lipídios que envolvem o envelope viral e, a partir do momento que você utiliza tais substâncias, você torna o vírus mais suscetível à eliminação, mais frágil, vamos assim dizer. Uma outra razão de se utilizar o álcool é que ele vai alterar as proteínas do envelope. E, a partir do momento que altera essas proteínas, vai, de uma certa forma, também fragilizar o vírus. Perceba que a utilização do álcool e a utilização do detergente é justamente sobre o envoltório viral, que é esse envelope, e ele vai tornar esse vírus, de uma certa maneira, mais frágil. E, assim, a utilização dessas vias é imprescindível para o controle desta doença. Então, meus amigos, lavar bem as mãos, utilizar detergentes, utilizar o álcool em gel caso não tenham detergente, fazer essa higienização de superfícies, é importantíssima para que a gente, de uma certa maneira, contribua de forma decisiva a reduzir a transmissão, reduzir o contágio, reduzir o número de pessoas infectadas. Nós estamos em vias de campanha de vacinação, a gente precisa vacinar, imunizar, porque a vacina é uma forma profilática, aqui no vídeo, aqui no canal, nós já falamos N situações associadas à vacina para a Covid, mas é interessantíssimo, acima de tudo, que a gente evite aglomerações, que a gente utilize máscara e que faça a higienização de superfícies, utilizando o álcool 70% e utilizando também, pessoal, o detergente. Lavar bem as mãos com sabão é fundamental. Chegou da rua, teve que sair, teve que executar o seu trabalho, teve que ganhar o seu dinheirinho, o seu ganha-pão, chegou em casa, toma banho, faz a sepsia, faz a limpeza, que vai ser importantíssimo, inclusive em função dos seus filhos e dos seus familiares. Então, é fundamental que a gente tome bastante cuidado e faça essas medidas de segurança para evitar a disseminação desse vírus. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal, divulgue esse vídeo para a galera, tudo bem? Caso você seja aluno de pré-vestibular e tenha interesse de fazer os meus cursos, vá lá no meu site www.bioline.com.br, ele está aí na descrição do vídeo. E caso você queira fazer a minha mentoria, que nós vamos iniciar a partir do dia 5 de maio, vá lá no canal BioOnline, vá lá na plataforma BioOnline e se inscreva no meu curso Gabarita Bio. De maio a dezembro, até as vésperas da prova do Enem, a gente vai ter encontros semanais. Somado a isso, você vai ter acesso a todos os meus conteúdos da plataforma, com aulas extras, atualização, plano de estudos, etc., para você ter a melhor preparação em biologia para o vestibular. Se esse é teu interesse, vá lá no BioOnline e faça a sua matrícula. Eu estou com um desconto de 60% nessa primeira fase, nesse primeiro lote, até as vagas se esgotarem, e aí depois a gente vai ter um reajuste de valores. Então, caso você tenha esse interesse, vá lá no BioOnline e faça a sua matrícula no Gabarita Bio. Fique ligado nos próximos vídeos aqui do meu canal. Tchau!